Ó, tira o caminhão, vai pra ir pra um lado aí, irmão. Vem embora, vem embora, vem embora sim, sim mesmo. Vem embora. Caminho, tá aqui na pista aqui? Aí mesmo tu tá, vai, tá aí devagarinho. Tá indo. Baixa a suspensão. Baixa bem a suspensão do cavalo. Vai embora, vai embora, baixa a suspensão, abaixa. Tá abaixadinho. Vai indo, vai indo. Vai indo. Vai indo e passou, tá bom, tá bom, vai embora. Vai, estamos aí sentindo, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora que passou. Lá do outro lado tem que passar lá onde passa o ônibus positivo. Vou te esperar ali. Ó, no outro lado, lá na direita, lá onde passa o ônibus. Ó, na direita, lá onde passa o ônibus. Ó, na direita. Obrigado.